Então agora vem pra cá, Demorou, que é a gente? Demorou nós. Eu conversei com a Demorou. Demorou, você demorou. 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 Aliás, demorou pra você chegar. Demorou não, eu vim rápido. Ah, chegou. Conversei com a Demorou nos bastidores e pedi pra ela caprichar nas piadas de hoje. Tô com a vontade de rir. Hoje tem uma boa. Ah, mas conta uma legal mesmo. Hoje tem uma boa. Não, mas sério, hein? Conta uma legal, uma boa. Eu vou contar. Vai. Olha, Dodô, presta atenção nisso aqui. A mulher chegou na delegacia desesperada lá pro delegado e falou, Delegado, pelo amor de Deus. Caso ontem à noite pra comprar arroz e até agora não voltou. O que eu faço? O que ele falou, delegado? O delegado falou, ah, sei lá, faz macarrão. Ai, Dedê, Dodô, pai. Tem que aguentar. Vamos pras fotos daqui a pouco. Faz parte do salário, gente do trabalho. Tem que aguentar tudo. Tem que aguentar tudo. Ah, para. Vai, gente. Tem mais uma, tem mais uma. Não sei, dá tempo? Pergunta pra Lua. Dá, vai, rapidinho. Vai, conta. Obrigada. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, tá, lembrei. Ah, vai. O filho chegou pra mãe e falou assim, Ô, mãe, eu comprei um relógio. Pra quê? Aí a mãe falou, que marca? Ele falou, horas. Será que era assim? Eu acho que era. Não sei. Não, mas dá vontade de tirar você do programa. Vai, não. Mas não vou fazer isso, não. Todo mundo tá dando risada. Tem muita gente rindo. Vamos pras fotos, vai. Vamos pras fotos. A primeira foto que a gente vai ver aí é a Lorena sentadinha no sofá. Sabe o que ela tá vendo? O quê? O Bem na Hora. Opa! Obrigado, Lorena. Tá vendo o Bem na Hora junto com a mãe dela, que é a Bernadette. Bernadette. Ela é de Estrela do Norte. Eu não consegui falar Bernadette. É de Estrela do Norte. Tá, tá. Agora tem a Tamires e a família dela. A próxima foto. De onde são? Eles são de Andradina. Olha só, gente. Andradina. Que legal, gente. E sabe o que a Tamires me deu uma ideia bem maravilhosa, Fernandes? Ela falou que eu poderia ser muito bem uma atriz. Que eu poderia ser contratada pra uma novela do SBT. Para, Tamires. Jesus! Me deu uma ideia nova, Tamires. Eu gostei. Para, Tamires do céu. Agora tem bullying. Tem bullying contra a minha pessoa. Que é coisa da Lucélia. Ela colocou foto de casal. Esse casal aí de Santa Fé de Suel, Silvia e Janaína. Olha só. Tá vendo? E você é solteira. E você é solteira. E a próxima foto vem de Oswaldo Cruz. É a Nicole. Nicole, beijão. Aí, Nicole. Ganhou um beijão aqui na nossa Demorou. Bom, agora é comigo. A Cineide que a gente tá vendo aí. Cadê a Cineide? Ela disse que assiste o Bem Na Hora todo dia. Olha, muito obrigado pelo carinho que você tem com o nosso programa, viu? Muito obrigado mesmo. Um beijão pras duas Bem Na Horetes. Bem Na Horetes. É isso que a gente fala? Bem Na Horetes. A Laura, que vocês estão vendo aí, tá? E a Luara. A Luara. Ai, meu Deus. Não é Laura? Que coisa mais linda. A Luara que vocês estão vendo aí. E agora a Miriam. A Miriam. Olha o sorriso da Miriam. As duas Demorou são priminhas e assistem o programa em Valparaíso. Tá vendo? E pra encerrar tem o Carlos. Esse garotão que você vai ver aí também tá vendo o nosso programa. Olha só a pose dele. Né? O Hernandes, agora eu tenho um recado. Ai, meu Deus. Olha, gente. Tão falando que ela vai virar artista. A Demorou tá se achando, mas ela não sabe qual roupa ela vem na sexta-feira. Então eu preciso da ajuda de vocês. Meu Deus. Eu separei três looks. Olha só, tô nojo, né? Separei três looks. E eles estão lá no Facebook e no Instagram do SBT. Preciso que vocês me ajudem. O mais botado. Ajudar o quê? Eu usarei aqui. Vai escolher? É. É coisa de blogueira, né? O quê? Meu Deus do céu. O Marcelo tá dando risada. Eu vou falar a verdade pra vocês. Deu espaço. A gente dá espaço, pronto. Deu espaço. Já entra alguém e fala, leva ela pra participar de uma novela. Que novela que a gente pode colocar? Sei lá, rapaz. Bora? Quer saber a novela que eu vou te colocar? Qual? Lá na sua salinha pra você preparar o programa de amanhã. Vambora. Briga, 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 briga. Briga, briga, briga.